E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma analisada aqui, cara, no Ayrton Lucas aí, a nova contratação do Flamengo vem por empréstimo aí, outro que jogava na Rússia aí, tá todo mundo vindo aí pro Brasil, né, cara, e o Flamengo já contratou aí o Pablo, né, agora o Ayrton enfim, o Ayrton ex-fluminense, vamos dar uma olhada como é que ele tá jogando lá na Rússia, campeonato russo, né, cara, quem acompanha o campeonato russo é maluco, mas enfim, partiu deixa eu baixar isso aqui, irmão, pelo amor de Deus bom, primeira jogada dele aqui, ó, enchendo o pé ali, a bola sobrou ali com a esquerdinha, né, soltou ali a bomba, irmão mais um lance dele aqui, ó, mais um golaço, pô, irmão, ele é lateral ou tá jogando de atacante lá na Rússia? caraca, mais um gol aqui, o maluco é viciado em fazer gol aqui, né, olha lá, de novo, mais um gol ele sempre foi um lateral bem habilidoso, né, cara, capaz de jogar aí como ponto nossa, mais um drible lindo aqui, hein, carregando pro meio nossa, eu achei que ele ia fazer mais um gol aqui, quase, né, tava na jogada ali pegando uma bola de primeira, que isso, goleirão, que que é isso, cara, um surto coletivo aqui, esse gol beleza cruzamentozinho agora, ó, mais uma assistência jogadinho horrível, né, beleza, ó, bom passe aqui pro meio acabou dando assistência ali, né lindo drible aqui, maluco de novo, ó, cortando pro meio ó, muito rápido, né, linda bola aqui, cara, assistência maravilhosa, hein é, ele ofensivamente é um monstro, hein, cara, a velocidade dele ele botando na corrida, filho ele é muito rápido, cara, tá maluco agora, é, é, é mais um aí, cara, mais um lateral, né, pra, pra disputar aí no toma ali a canetinha, hein agora, é mais um lateral aí pra disputar, né, mano, se eu não me engano ele é lateral direito, né se bem que ele tá usando a 6 aqui, né, esse pai é lateral esquerdo é, desculpa, pessoal, acho que é lateral esquerdo, né, ele tá jogando sempre pela esquerda aqui e agora é que eu reparei, né eu não tinha me atentado nisso mas realmente, mano é um lateral esquerdo aí vem pra, vem pra jogar até o final do ano, né, cara eita, tentou meter uma, uma cortada ali, uma fatiada de CR7, né ó, carregando pro meio lindo domínio aqui o único problema do Ayrton, né, pessoal, vamos ser sinceros vamos ser sinceros que o Ayrton tem um baita de um problema que é uma tatuagem de um beijo aqui, ó, de um lábio, uma coisa horrorosa aqui no pescoço, irmão na moral, eu respeito respeito tatuagens de todo mundo, respeito pô, mas na moral, tu lançar um pô, aquilo ali tá muito feio, cara na moral na moral, mano na moral aquele ali, vamos ser sinceros aquele ali é sinistro aquela lá passou dos limites mas, né se não atrapalha o desempenho dele dentro de campo, né, irmão tá suave, pessoal enfim conduzindo mais algumas mano olha a velocidade desse maluco, cara esse moleque é uma bala, irmão esse moleque é o deflash, tá ligado ele é simplesmente o deflash olha lá, saindo jogando aqui muito bem mais uma bola ali pro meio que quase deu certo ó ele é muito habilidoso, cara tá maluco protege muito bem a bola, né aqui, ó é engraçado, né porque o cara é um lateral tem quatro minutos de vídeo e já chegamos na metade do vídeo não teve um highlight dele de defesa, né meu irmão tô nem aí pra defesa eu quero saber se o maluco sabe dar umas canetas igual o Ayrton aqui, cara que se dane defesa carrinho bote ninguém precisa disso não, irmão vamos é um modo full ataque aqui dane-se bota o maluco lá de terceiro zagueiro no Flamengo bota ele Felipe Luiz Davi Luiz e dane-se, irmão dez jogadores ofensivos aí vamos pra cima, né o Paulo Souza nunca duvidem do Paulo Souza ó, mas uma coisa que eu tava pensando aqui ele parece ser bem um jogador estilo ali o que o Paulo Souza gosta, né o Paulo Souza gosta o moleque pra jogar ali como um um lateral mais avançado, né ele já testou ali, ó tipo um ponto à esquerda, né ele já testou isso naquela posição ali onde ele tá botando o Lázaro pra jogar, né mas às vezes, cara se ele quiser ir com uma opção um pouco mais defensiva, né o Ayrton pode ser uma uma boa opção, cara porque é um maluco que sabe jogar ofensivamente porra sabe jogar ofensivamente de mesmo aqui, ó tem jogada que a gente nem percebe, cara olhando esse vídeo aqui de highlights se tu não souber nem a posição ou não nem olhar pelo número dele, né tu nem fala que ele é lateral, cara enfim mais uma boa jogada aqui construindo passando ali na velocidade pô isso é o diferencial dela olha o quão rápido ele consegue botar a bola na frente ele tá lesionado, né mas a lesão dele é é coisa rápida e aparentemente é uma lesão que que recupera em menos de um mês se não me engano ó, ele veio penteando a bola ali eita meteu um balão dentro da área que ia fazer um golaço de Pelé ali, cara caraca irmão olha lá ele vai driblando vai driblando até o até o infinito cara olha lá de novo passando por dois aqui linda bola jogando na neve né engraçado né maluco jogando lá na Rússia mais um ele passa muito fácil cara tá maluco ele passa muito fácil ele mais uma caneta cara esse moleque ele não tem um lance defensivo ele não tem um carrinho cara que ele deu aqui pra arrumar uma bola no vídeo é que os lances ofensivos dele são tão bons né cara pra que que tu vai mostrar ele na defesa né tô nem aí irmão enfim de novo passando aqui tranquilo linda bola ali por cima é isso pessoal acabou aqui o vídeo então espero que vocês tenham curtido aí cara se você curtiu deixa aquele seu like parece ser um baita assim vou falar cara ele parece ser um baita jogador hein ofensivamente ali ele parece ele brinca cara o maluco meteu aqui nesse vídeo aqui a gente viu ele metendo uns sete canetas ali é metendo alguns gols também bom parece ser um cara bem estilo Paulo Souza ali mesmo pra usar pela esquerda como eu falei mas enfim rapaziada é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo se você curtiu deixa aquele seu like por favor não esquece e se inscreve aí também fechou tamo junto forte abraço valeu e até o próximo